E aí pessoal, vocês estão bonzinhos mesmo? Então tá, King na área trazendo mais um vídeo para vocês e a todos os meus inscritos, o meu muito obrigado, você que não é inscrito, deixa aí o seu like de visitante e gostando do conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos, tá ok? Pessoal, vocês lembram dessa telinha aqui? Pois então, pois hoje pessoal eu vou trazer para vocês Look Screen do Locker versão 2, método de instalação sem root é isso mesmo pessoal, eu andei pesquisando, andei procurando e eu consegui lograr êxito pessoal e eu quero compartilhar isso com vocês e eu vou trazer para vocês o método de instalação sem root só que é assim pessoal, o que que acontece? Esse aqui é o aparelho da minha esposa, tá? Ele é simplesinho, ele não aguenta muita coisa, então eu preparei tudo no meu outro celular e joguei já o aplicativo feito aqui Então, para você poder aprender a criar a primeira telinha com efeito espaço você clica nesse cardzinho aqui em cima e você vai ser redirecionado para o vídeo e lá você vai aprender como fazer todo o procedimento, tudo corretamente e todos os aplicativos necessários para poder estar fazendo, para estar dando efeito espaço na sua foto, tá ok? E tem mais também pessoal, o que que acontece? Esse aparelho da minha esposa aqui, ele é um motor de primeira geração quem conhece sabe o espaço dele que é muito limitado, tá? E até uns tempos atrás ele estava apresentando muita estabilidade, umas três semanas atrás aí aí eu precisei de estar restaurando a ROM dele de novo, reinstalando a ROM e o método que eu utilizei é o mesmo método para quem tem problemas com loop infinito, tá bom? Ou para quem bricou pareio Ó, se você clicar nesse cardzinho aqui em cima, você vai ser redirecionado e vai ver como é que faz o método ou se você conhece alguém que está enfrentando esse problema, pode indicar a essa pessoa também Beleza? Pessoal, agora vamos então aos aplicativos que iremos usar Primeiramente pessoal, nós vamos usar esse GoLocker Vamos sair daqui Bora lá Nós vamos usar esse GoLocker aqui, tá pessoal? E depois nós vamos usar o ZipSigner Tá bom? E um terceiro aplicativo que nós vamos usar é esse aqui Vou abrir aqui o gerenciador de arquivos Vamos até ele Esse aqui pessoal, tá? GoLocker O que que eu fiz pessoal? Marquei ele Renomei ele De APK Eu renomei para Zip Dei um OK E ele ficou nesse formato aqui, ó Aí eu extraí ele Cliquei aqui Mais Extrair para Aqui nesse primeiro item mesmo Dar um OK E após extrair ele vai ficar desse jeito aqui, ó Ele vai ficar desse jeito aqui Com todas essas pastas aqui Tá bom? Essa, essa aqui Esses arquivos aqui Menos esse daqui Aí pessoal, o que que acontece? Todo o nosso trabalho Ele tem que ser feito nessa pasta Reis E aqui nessa primeira pasta Olha só A modificação todinha feita Todo legalzinho Olha só Todo personalizado Olha só E o que que acontece? Pessoal Todo esse trabalho aqui Essas bolinhas aqui Essa daqui Esse trabalho aqui também E esse tamanho de foto aqui, pessoal Ó Se você clicar nesse cardzinho aqui em cima Você vai ser redirecionado também para o outro vídeo Onde eu ensino a fazer todo esse trabalho aqui Onde eu faço o renomeio aqui dos arquivos Tudo certinho Tá? E jogo tudo aqui dentro Ó Olha só Tá? É bem simples, tá bom pessoal? Porém Demorado, tá bom? Não vou negar para vocês O processo é um pouco demorado Mas depois de feito Vale toda a pena Imagina Você terminar de fazer o seu trabalho E você ver a sua telinha Com esse efeito aqui Sua telinha de desbloqueio Com esse efeito aqui Pessoal É bonito demais É bonito demais E o melhor de tudo É que dá para você ir bem além ainda Tá bom? Dá para você ir bem além Porque as possibilidades de customização São N possibilidades Tá? Você pode colocar o que você quiser Sabe qual é o mais importante? É você respeitar o tamanho padrão do arquivo Ó Marca ele Vem aqui em mais Propriedades Olha só O tamanho dele pessoal É 480 por 800 Tá? Você pode colocar a foto O que você quiser Desde que respeite Esse tamanho aqui Na hora de jogar ele Dentro do aplicativo E agora O que que acontece? Essas bolinhas aqui Tá? Mais essa bolinha aqui E essas duas aqui de baixo Todas elas pessoal Olha só o tamanho delas É 160 por 160 Tá? Tudo isso pessoal Eu fiz Tá? E joguei aqui dentro E você vai aprender também Tá bom? Se você for Se você clicar no cardzinho Que passou aí E é muito simples de fazer E é muito simples de fazer Pessoal Só é demorado de fazer Mas não é difícil Não é bicho de sete cabeças Dá pra fazer Eu peguei Eu quebrei a cabeça Uns dois dias pra fazer Porque o meu aparelho também Não é tão bom assim Mas quem tem um aparelho bom Em um dia Pega um dia Se dedicar Dá pra fazer sim Tá? E agora aqui pessoal Na pasta Assets Olha só Esse arquivo aqui pessoal Marca ele também Ó Propriedades E olha só 320 por 480 Esse aqui pessoal É o tamanho dele Por quê? Porque esse aqui pessoal É a Thumbnail É o aplicativo Tá? É a imagem do aplicativo Dentro do GoLocker Tá? Aquele aplicativozinho verde Lá com a chavinha Que eu mostrei pra vocês Tá? E a imagem que vai Que vai dentro dele É essa imagem aqui Tá? E tem essas aqui também Ó São mesmo Todas elas são o mesmo tamanho Tá bom? 320 por 480 Tá? Respeite esse tamanho E vocês podem fazer A custom É infinita customizações No aparelho de vocês Tá ok? Agora pessoal O que que acontece? Terminou tudo aqui Certo? Fez tudo Depois de um tempinho De trabalho Agora chegou O grande Agora chegou A hora final O que que acontece? Esse aparelho da minha esposa aqui Por eu ter restaurado A ROM dele Ele ainda não está com root Certo? Então O que que acontece? Eu quero Vou aproveitar A circunstância agora E vou fazer E quero trazer isso pra vocês Tá bom? A instalação dele Sem root Então O que que acontece? Pessoal Terminou todo o serviço Lá Fez tudo certinho Ó Marca Cada uma dessas pastas E esses dois arquivos aqui Certo? Agora Clica aqui em mais Compactar Dá um ok E ele vai ficar Nesse Nesse formato aqui Marca Vem mais Opa Mais não Renomear De zip Põe APK Certo? Ele vai ficar Nesse formato aqui Só que O que que acontece? Pessoal Nesse formato aqui Ele não vai instalar Tá bom? Se houver algum aparelho Que instala Sorte Muito bom mesmo Não vai precisar Usar o aplicativo Zip Signer Tá bom? E o que que acontece? Agora pessoal Eu vou usar o outro celular Que eu vou gravar Pra usar Pra gravar Pra fazer a instalação Porque com esse gravadorzinho De tela Que eu tô usando aqui Eu não vou conseguir fazer A instalação Olha só Que eu vou até mostrar Pra vocês aqui Ó Não ativa aqui O botão de instalar Tá bom? Então agora Eu vou sair aqui E já vou partir Pro próximo vídeo Pro próximo celular E fazer a instalação Pra vocês aqui Em tempo real Tá bom? Prontinho pessoal Depois de uma breve pausa Vim trazer aqui Pra vocês A instalação Do aplicativo Aqui pessoal Da Look Screen Go Locker Do Locker Certo? Vou só revisando aqui Tá bom? Pra vocês Tá bom? Os arquivos Tudo 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 Cada um No seu lugar Beleza? Não tá mostrando aqui Ela tá mostro Carregou Pronto Demolou Um tempinho Mas carregou Olha só Tá? Coloquei tudo certinho Cada um No seu lugar Respeitando o tamanho Padrão Do aplicativo Tá bom? Pra não dar problema Aconselho vocês A respeitarem o tamanho Padrão De cada arquivo Pra vocês Não terem problema Beleza? Aí voltou Voltou Marca todos os arquivos Menos Menos esse aqui Que tá zipado E vai vir aqui Ó Mais Compactar E dá um ok Deu um ok Ele vai ficar Nesse formato aqui Certo? Agora segura ele Vem aqui Renomear E de zip Vocês renomeiam Apaga aqui O zip E renomeiam Pra APK Aí ó Vai dar um ok Certo? E ele vai ficar Nesse formato aqui Ó Aí ele vai ter o formato Do aplicativo Beleza? Só que tem um porém Pessoal O que que acontece? Esse aplicativo aqui Depois de instalado Depois de Feito Depois de arrumado Ele não vai instalar Por quê? Porque ele foi craqueado Tá pessoal? Nós fizemos modificação Dentro dele E o sistema Do seu aparelho Não vai aceitar ele Ó Vou mostrar pra vocês Agora Tá? Instalar Clica aqui ó Instalar Ó Tá vendo? O app não foi instalado Em outros Pode falar que deu erro De se É O pacote está corrompido Tá bom? É erro Tá bom? Aparece lá erro Ao analisar Erro de análise Ao analisar o pacote Essas coisas Aí pessoal É nessa hora Que entra O aplicativo Zip signer Nós vamos fazer o que? Vamos entrar nele Aqui já está tudo nomeado certinho Mas vou mostrar pra vocês o caminho Tá? Vocês tem que clicar aqui nesse primeiro aqui ó Chose em alt Em alt Tá? Aqui também já está tudo certinho Mas dependendo de como ele vinha ó Tá? Se ele vinha em si Se ele vinha desse jeito aqui É só você procurar aqui ó Ó SD card Ou storage Tá bom? Aí você vai ver aqui SD card Opa Pera aí Vem aqui SD card Agora você vai achar A pasta Vai achar a pasta Onde você colocou Eu deixei na pasta Downloads E ele está aqui ó New York Do Locker Apecar ó Clica no aqui Vou apicar Pronto Aqui ó Aqui é onde Aqui é onde ele está E aqui É a nova assinatura Que ele vai ter ó Ele vai estar assim ó Tá vendo ó New York Go Locker Signed APK Certo? O que que acontece? Esse zip signo Pessoal Ele dá uma nova assinatura No aplicativo Certo? E agora Nós vamos fazer o seguinte ó Clica aqui em KeyMod E esse primário aqui ó Auto Test Key E depois Signify Tá criando a assinatura Criou Agora vem aqui Vamos abrir o gerenciador de arquivos Aí ele aqui ó Clica nele Instalar Instalar de novo E olha só App instalado Com sucesso pessoal Olha só que maravilha Tá certo? Agora nós vamos sair daqui Eita esse barulho de moto Tá terrível Sai dele Agora vamos aqui no Go Locker Vamos abrir o Go Locker Pessoal perdoa esse barulho aí Tá pessoal Tá terrível esse barulho aí Ó Ele não está aqui Mas vamos lá Vamos mexer nele Vamos lá Aliás Eu cometi um pequeno erro aqui Vamos voltar aqui Vamos aqui Vamos achar ele É ele aqui Clica nele Pronto Aplicar Aplicar Ó Deixa eu dar um ângulo pra vocês aqui Ó Tá vendo ó Aplique o novo tema Aplicado pessoal Com sucesso Olha só que maravilha Olha só Toca nele Desliza pra qualquer lado Que você quiser E pronto Olha só que maravilha Pessoal Olha só Que telinha mais Lindia Olha só Escorrega Desbloqueou Prontinho pessoal Olha só Segura Desbloqueia Quer mensagem Quer tirar foto Quer fazer ligação Aí ó Fazer ligação Prontinho pessoal E tá feito Pessoal Se você gostou Dê like Não gostou Dê like também Tá bom Esse aplicativo aqui New York The Locker Google Locker Eu vou deixar na descrição Do vídeo pra vocês Tá bom pessoal Ativa aí Se inscreva no canal E ativa o sininho Pra estar recebendo Notificações de novos vídeos Tá ok pessoal King se despedindo Fiquem todos com Deus E Tchau